Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal REC BR, julgando o MyAnimeList do Marco do Intoxic. Do Intoxic é o do IntoxianimeList, para quem não conhece, com certeza você conhece, não tem como não conhecer. Foi o vídeo mais pedido aí de vocês julgando o MyAnimeList depois do anterior que eu trouxe aí, quem quiser dar uma aliás, eu dou uma procurada na minha playlist de react do canal do REC BR, afinal eles falam vídeos bem interessantes, tem umas opiniões bem legais aí sobre animes. Então vamos ver como vai ser esse julgando o MyAnimeList dele, cara, o anterior foi bem legal porque foi bem engraçado as opiniões dele. São bem, sempre diverte, né? Ele faz esse vídeo geralmente com outras pessoas aí que em live com os amigos dele. Tem alguns até, se eu não me engano, não sei se é ele quem faz, mas que faz com o próprio dono do MyAnimeList, tem até um Kombiakuran, Kombiakuran, se eu não me engano, que tem até outros na verdade, mas eu não me lembro se é o REC BR agora que faz ou se é outra pessoa que faz, porque tem outro que faz também julgando o MyAnimeList, mas não é julgando do outro, como que é o nome do outro? Eu não me lembro agora, se eu não me engano, corrigindo o MyAnimeList, mas não me lembro de quem é, cara, eu já fiz até vídeo dele aqui. Bom, não me lembro muito bem agora, galera, mas tem uns aí que fazem com outras pessoas, provavelmente esse aqui não vai ser com o Marcos, senão eu lhe colocaria, mas se vocês quiserem que eu traga um outro julgando o MyAnimeList ou algum outro vídeo que vocês achem interessante, comentem aí que eu vou trazer pra vocês, espero que vocês estejam gostando dos react aqui do canal, se vocês estiverem gostando não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal pra receber as notificações sem mais enrolação, guarda o vídeo Ai, mano, só vocês pra fazer o ligar o computador no meio dessa praia nesse sol Hoje eu trago pra vocês que foi um sucesso excelente aqui no canal, gerou muitos doentinhos no comentário, então hoje eu espero mais doentinhos, viu? Pode vir. Porque hoje trago pra vocês o Julgando a MyAnimeList do Marco do IntoxiAnime confesso pra vocês que tem coisas surpreendentes nesse MyAnimeList é, me falam que é bem polêmico como a gente fez da última vez a gente não pega tudo o MyAnimeList porque ia ser tipo 3 horas de vídeo, né, velho? então a gente pega alguns que foram dropados algumas coisas que estão lá embaixo, algumas coisas que estão lá em cima e a gente vê se merece ou não então, antes de começar, já deixa o like, se inscreve que minha meta é bater 40 mil até o final do ano estamos faltando 1.700, então, meu, completa isso aí pra nós ele já conseguiu, né? tranquilo, já conseguiu porque esse vídeo é antigo e olha aqui, já tá com 45 mil fácil 3h30 online vou assistir o último episódio de ReZero então, conto com a presença de vocês depois do ReZero, eu vou fazer atletas afundados com meus amigos vem então dar uma risada é uma partida de LOL, mas mano, vai por meu entretenimento, é ótimo então, sem mais delongas, vamos a jogar Bora pro vídeo a gente vai começar pelos dropados a gente vê o que dropou e aí a gente vê se a gente concorda ou não depois a gente vai pro... então, ó... quando tu não gosta, na real se eu não me engano eu botei errado lá eu botei Black Cover no dropados com nota alta porque eu gosto de eu dropei porque eu parei... não tive tempo de assistir olha o espadão do cara é por isso que ele assistiu com o Nohana deu 3 com o Nohana é normal, odiado não é pra todo mundo acho que não é pra ninguém isso aí, velho caramba, Caval, eu queria Drive eu não assisti nenhum do que ele dropou o Infinity Street foi legalzinho um bom entendimento aquele Codebreaker não era nem pra T5 é ruim essa porra aqui, mano? ah, chatão, velho pô, mas ele é overpower, caralho nossa, eu vi o primeiro episódio eu dropei também que é o do fogo azul na época que eu assisti eu não tinha muita consciência então eu achava legalzinho mas eu acho que se eu assistir hoje em dia eu vou odiar Kill la Kill é bem amado, velho eu, particularmente, nunca parei pra assistir é o Kill la Kill a nota dele é boa aí, 8.13 incomoda um pouco Oxe, mas você gosta de... não, de Darlene, pô olha o motivo que eu nunca assisti você viu a carinha do cara que tava lá atrás uns caras esquisitos, personagens estranhos vai porra lá não, é porque é Trigger olha lá, tio olha, velho é bonitinha, pô eu acho que ele não... não terminou de assistir porque eu posso ficar pelado Strato 2 esse daí é um... outro ETzão Gabriel falou que é bom é um ET genérico não, mas é porque esse foi o primeirinho que fez sucesso, tá ligado? é meca e foi tio é, mas é... ele foi o primeiro bem genérico tanto é que é bem... fez bastante sucesso esse negócio aí até, ó, eu tenho um vídeo propriamente do Marco falando aqui e o que que não é genérico hoje em dia, meu amigo? já lançou centenas de milhares de animes não tem como algo não ser genérico tem como ser diferenciado, mas às vezes até o diferencial da genérico é que tu não assistiu outras coisas daquele diferenciado pra dizer que já se tornou genérico de tanto velho é bem chato, hoje eu não assistiria de novo mas na época eu acabei gostando bastante é o mesmo princípio do... ali da infinite straight na época era legalzinho, tá ligado? foi um dos primeiros também você droppou Log Horizon, velho e Marroca também do Gabriel Marroca é legal, mano? vai lançar... vai lançar cinco temporadas aqui, né? é muito bom Log Horizon, o ruim de Log Horizon é que não tem continuação não, mas vai lançar agora vai ter, vai ter agora que o autor terminou de pagar os impostos aí agora vai ter me fala, qual que é o sentido, mano? de dropar Tamaku Love, Tamaku Market, mano? é muito da hora, mano é tipo, é um slice of lies e romance fechado bem bonitinho tem um romancezinho fechado, só que fecha obviamente no time no filme, quer dizer mas tipo, o anime em si é muito bom, velho a animação é maravilhosa, obviamente aqui o que que ele comentou? o que que ele comentou nesse? comentou alguma coisa? o que que é boring? o que que é boring? é chato por que ele bateu em inglês? ou será que tá pra inglês o negócio deles? só lembrando gente, só lembrando que a noite a gente xinga, a pessoa fala nossa, o cara come merda nossa, não sei o que, na zoeira não, 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 é nosso gosto com o gosto do cara não tem gosto o meu tá certo, o dele tá errado não, a gente não respeita as opiniões o Marco é engraçado porque eu comecei a copiar o Marco quando ele tinha 15k de inscrito, mano que eu fui perguntar, eu descobri o canal dele sem querer e aí eu fui justamente perguntar pra ele do Medaca Box que acaba do nada, eu fui perguntar pra ele tinha chance aí ele me respondeu, vai, vai responder agora tenta, tenta lá falar pra ver se a gente responde é, ele me respondeu falando que a chance era baixo ele tinha 15k, mano, 15k hoje ele tá com um milhão ainda vai lá, tenta lá vou fazer uma pergunta e aí, Marco é, então, por isso que eu tô falando como é que você dropa um negócio e você dá nota 6, cara perdeu o interesse você pode ter gostado mas na época eu não quis terminar tem um monte de anime que eu fiz isso também mas aí você daria uma nota pra ele boa sei lá, preguicinha de ver, tá ligado tem coisa melhor esse tratanagatari é muito bom é do mesmo criador do monogatari, não é? é, e cada episódio é uma luta o design dele é muito lindo o design dele e a história de Endora e ele conta muito bem cada episódio é uma hora, se não me engano porra não lembro, acho que não alguns episódios são mais longos mas nem todos são eu sei que ele sai do padrão dos 29 minutos é, é porque por exemplo eu dropei 30 minutos já acho muito aí tipo, pra mim é isso se você dropou o negócio é merda as vezes é um drop falta de tempo é, por isso, foi o que eu fiz então agora a gente vai ver os que ele completou e a gente vê se dá pra colocar esse daí começar pelos grandes ou pelos pequenos nota alta ou baixa? pequeno, vamos de baixo pra cima é, começa pelo ruim eu acho melhor de cima pelo final merece pelo menos uns 4 é nossa, 1 pra Dragon Ball GT é porque eu não sei quantos anos o Marco tem mas talvez quando eu assisti Dragon Ball GT ele já era consciente, eu não tem cara de ser tipo uns 28, 29, por aí uns 40 não, aí é a idade mental dele né velho velho tem cara de uns 35 por aí tem cara de 35 se não tiver tá acabado ele só é aquele estilo parece aquele estilozinho já velho quero ver ele assistindo esse vídeo então, aí ele assistiu eu acho que ele já era consciente mano mas não, pelo menos eu não era ó, o Zama Game né o Zama Game deu 2, foi muito foi muito, foi muito muito porque é o que o site exige vai menos que caralho, o pior é o Dragon Ball o Zama tá na frente é, entendeu caraca que crime o Zaga tá errado mesmo aí tem gente que comentar assim nos comentários assim falando, ah eu acho errado comparar tipo sei lá, porque o Zama Game é o que é um mistério né e Dragon Ball Shonen então a gente tem que comparar, a gente tem que ver se tem um Shonen pior que Dragon Ball GT que tá lá em cima mas o Zama Game ele quebra as barreiras né, ele quebra tudo e o Zama puto não vai realmente encorajar o anime falando em quebrar a barreira esse 522 dele, esse Gokuro nobi é ruim também viu mano, me estressei mas pior de tudo que eu ainda tô nessa porra ele deu 5 mano, ele deu uns poucas latas em baixo ah não, tinha uma cena que a bruxa derrete lá ah esse é o anime que acaba, ah não você já falou isso aí já um vez pra mim esse mesmo, é isso, nossa que ódio esse anime o ruim dele é que ele deu uma esperança no começo né, que ia ser um barato legal olha onde ele colocou Evangelion, deu 4 tem gente querendo virar membro no canal e pedindo pra assistir Evangelion é meca né mano tem que danar e tal tem gente tem gente que vai virar membro sim, Evangelion é um anime importante aí pra sua época olha aí, olha aí, o pior protagonista feito mas pelo menos ele o que? o comentário que ele colocou no Evangelion o pior protagonista, superou o Yuki mano, é que a gente tem que, o povo tem que saber diferenciar velho, importância e ser bom velho as vezes o anime pode ter sido importante pra época mas por exemplo eu também falo isso cara, falo muito isso e tipo mano, ele é muito bom ele é engraçado, só que o problema pra galera é a animação, então mano qualquer desculpa aí, porque ele foi importante ele é bom, só que a animação então né dá tanto mano, não dá não é porque existe muito fanboy mano esse é o problema é igual por exemplo, Dragon Ball Dragon Ball foi um dos responsáveis o Cavaleiros de tipo, fazer expandir o mercado de anime aqui no Brasil vai hoje a gente conseguir assistir desde o começo dos dois não consegue mano, que porra Cavaleiros mesmo eu fui esse dia eu tava parei pra mano, antes das doze sagas aquele torneiozinho merda eu fui ver a luta do Seiya contra o Shiryu vai tomar no cu que coisa ruim cara você não curte o... se você faixa hoje os Capitão Guinyu lá a tropa deles, vocês não pagam pau? não mano, é horrível mano, não dá pra mim Dragon Ball só dá pra assistir Nurikou a gente achava foda eles lutando lá é isso que eu concordo porque a galera só dá hype pros antigos que bombaram na indústria eu acho tu tem que votar pelo teu gosto mano pela tua crítica, pelo que tu analisa não por importância da indústria se não bota, sei lá bota esses anandos hype do ano em altíssimo Demon Slayer, Jujuts que estão sendo muito importantes pra indústria também eu acho que pra mim ele é ok velho eu acho que não se compara a importância que foi o Hulk, o Hulk, o Hulk, o Naruto mas de qualquer forma ah é o He? aí vou botar a nota alta pra um anime que eu não gostei a galera vai lá, vou ver se é new porque ele gostou do anime aí vai lá e vem uma porcaria marrou que isso? não, esse marrou senso 5 é muito o dia até dá 2 é aquele que eu falei que acaba do nada mas o Gatman é muito bom velho, é muito da hora ele até que é generoso aqui você viu, eu cliquei aqui não dá não, só esse mecha aqui já me irritou mas esse daí é só um robô dos caras mas é muito bom velho, é muito da hora a abordagem que esse anime tem velho animação muito perfeita também o Léo e eu a gente é muito preconceituoso com o que né com o mecha o Axl Ward aí é bem amado também mas ele é generoso com nota ele teve pouca nota baixa aqui depois é só 5 pra cima então tudo é bom 5 não é bom, é mediano esse Blood C aqui eu vejo muita gente falando merda eu vejo muita gente falando que é bom ele é ruim mano é ruim mano, é aquele de... é que tem sangue pra caralho os bichos ficam comendo as pessoas é o Plus que é o bom? a história não faz o mínimo sentido tem algum bundle desses Blood C aqui? eu acho que tem um que é bom ou fora desses malucos mano é que tipo, ah caralho K1 com 5 é sacanagem né mano não é o de musiquinha? porra é muito... mano é tipo é outro bagulho mano é muito bom velho não sei é de bandinha de bandinha de bandinha não vai não dar ó se tem loli eu sou anti loli e anti mecha mano e anti idol também de idol não dá não é de loli ah isso aqui não é loli não? pra mim é loli essas meninas então eu sou anti idol eu descobri que eu sou mais um mas você não gosta de K1 do que de música? mano mas é muito bom velho o K1 tem a mãe da... a mãe da outra ela não é idol vocês tem noção eu faço uma xixi-gatsu por causa que tinha piano eu não gosto de anime de música ah você é louco mano nossa tá louco mano ah olha Gabriel você gosta de coisinha mano? porra você iria no show daquela mina 3D lá que tem lá no Japão? ah caramba olha lá não tem problema esse é o ponto não é problema não tem problema não tem problema vou fazer o que? olha lá tá vendo? fico pra escudez mano linda escudez na moral escudez na frente de K1 é de fuder né mano? é a mesma nota é a mesma nota é a mesma nota é porra e piorou 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 ele colocou cavaleiros porra com fico e escudez ali e colocou aqui olha páprica não é tempero é isso tio páprica é aclamado é aclamado? então ele cagou é porque o Satoshi Kon tem um bota aí que ele é o melhor diretor de anime que já existiu na moral tá vendo droga o bom gt lá embaixo e tem escudez na frente droga o bom gt já é sacanagem pra mim mas escudez pelo menos ele fez algo surpreendente é o alzheimer gamer também e ai? e ai? é eu até sei que ele tinha caído de história olha que merda vai olha o cbz olha o cbz eu to triste com esses 5 do suzumi ai ah mas ela tem sei la essa mina é meme pra mim cara suzumi não é tão bom assim tem um episódio que se repete 8 vezes nossa os anime são muito curtos esses anos que eles vem assim ah mas ai é tipo o subaru é só game do alzheimer? mano é doze apps dez apps um app vinte apps dá é fazendo o mundo inteiro um dia só olha lá com dez onas ele fica com quinhentos e seiscentos é onas olha a imagem do bagulho olha a imagem do bagulho é o especial de hentai lá nossa mostra ele comendo as mina mesmo nossa que isso ele deu cinco ainda Ele deu 5 pra Sirius the Jagger, mano, isso é de puta, velho, nossa, mas isso é clichê do clichê essa porra aí, cara, é de vampiro também, eu sou anti-vampiro. Que 1, Gabriel? Deu 5, a nota é do meio. Não, mano, ali, 1, pô. Não, pô, isso aqui é 1 só, ele deu 5 mesmo. Que isso, Marco, que isso, o que ele tá fazendo da vida dele mesmo, velho? Caralho, não, não, calma, eu não gosto tanto assim de Dragon Ball, mas pô, colocar Dragon Ball junto com uma porra de um ovo, de escudez, que só mostra uma coisa de comer nas minas, é foda, né, mano? Mano, eu disse hoje de gangueio, viado, não tem como. Mas aqui, eu nunca achei isso aqui, mano, eu vejo horroroso. Não, ninguém é bom, não, mano. É ruim, isso aí? A mina tá de P90, tio. É bom, mano, é bom. Ah, para, velho. É bom, mano. Finalmente, é bom. Fiquei triste pra ela matar baixo. É bom. Finalmente vem o Sword Progressive aí, vamos ter uma temporada atualizada de Sal, com a temporada que realmente importa. Cada 2020, você tá tendo esperança com o Sword Artificial. É, sempre. Pelo amor de Deus. Não é questão de esperança, é questão que se é pra fazer alguma coisa a mais, pelo menos agora vai fazer do melhor arco. É, vai fazer um remake do primeiro. É, exatamente. Vê se eles deixam aí, é só enrolação. Exato. E acabou, Léo. Acabou bem? Acabou bem, Gabriel? Acabou bem? Nem, nem, nem assisti ainda. Me triste. Não, assisti. Terminei, não valeu, não. Nada do final. Nem, nem, nem tá lá. Tem que entender que o Sword Art Online é o novo Fate, todo ano vai ter um. Eu sei, mas então, por isso que eu falei. Aí o Progressive eu tô ansioso, pô. Porque, porra, é a temporada realmente que é boa, tipo, muito mais detalhada. Parece interessante. É, nada demais. Puta, esse é ruim pra caralho. Tchalote. Meu Deus, velho. Nossa, é muito ruim esse anime. É ruim. Também tem beijo, né? Ah, mas, meu Deus. Também tem beijo. Também tem beijo. Também tem beijo. Também tem beijo. Eu sou sincero, cara. Tem beijo mesmo. Nossa, mano. Mas, meu Deus, cara. Eu tô entendendo a análise do Marco. E Marroca, essas porra tudo aí. Eu sei que eles estão criticando muito, mas eu acho que é o que mais combina comigo, mano. Nas minhas análises. Mano, High School DXD com a mesma nota de Charlotte é triste. Tem lá embaixo. Tem vários DXD também, né? Tem vários DXD. Tem vários DXD. Não, mano. É tão bonitinho, cara. É tão bonitinho, mano. Mas ele não falou coisa da coisa. Grisalha. Ah, não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Eu, mano. É, esse mesmo. Porra, muito bom isso, mano. Então, eu assisti esse Hayori Nio Arakusan, velho. Porque ele conta os contos do Lovecraft. Tipo, e eu fui no maior hype, mano, achando que era o maior bom, velho. E é muito, nossa, chatinho, bobo. Ah, mano. E ele me dá essa nota. Tá de sacanagem, né, mano? Dá seisão, mano. Quem aqui já viu o Dangaron? Eu vi ele. Ouviu. Ele deu seis. O Date Alive também, a primeira temporada é boa, mano. Eu vejo muita gente hateando o anime do Dangaropa, falando que ele não faz Jus. Não. Então, eu até entendo que o pessoal não gostar. A comparação, você tem um anime de 12 episódios com 20 e um jogo de 15 horas de jogo, ou 20 horas de Light Nova. É, o papel do Persona, né? Não, mas ele, ele, mas eu acho que ele até sintetiza bem os casos. Eu também gostei do anime. Olha, as três panodas. O final é horrível. Ah, eu botaria esse comentário pra Death Note. Um chocolate. Aham. Se tem um beijo, você gosta do anime de 12. É, é assim que funciona, né? Não, mas vai aqui pra pôr. Ah, gostei da segunda temporada de... Não, é sufreiro, porra. Ele ficou de novembro. Onde foi que teve um beijo? Ah, foi reserva. Fuso no Hokai, né? E... Não mexe pra novo. Ah, aqui o T-Crawl com o 6, mano. Pelo menos ele reconhece. Melhor a OCC, velho. Tá maluco, velho. Ah, a música é fã do Duke of Heroes, velho. É o CT, chama Bills, velho. É uma... Ah, não. Calma, mano. Clique nesse C3 aí pra ver se é o que eu tô pensando. C3. É a mina do cubo? Eu não sei o que é isso, não. Nossa, é a mina cubo. Vai tomar no ****. Vai tomar no ****. Esse é o cubo, né? Nossa, mano. É a mina do cubo, cara. Como que ele dá 6, é isso, mano? É bom, porra. Eu tô percebendo. Mano, não faz sentido, cara. Gente, mano. Que ódio, que ódio. Mano, mano. Não, não, não. Calma, calma, velho. Porra, pra caralho. Pra caralho. É muito ruim, velho. Nossa senhora, mano. Que ódio, que ódio, cara. Não faz sentido. É o exorci, o final é trollzinho, mas é um anime legal, né? Eu podia ser um 7, eu acho. O qual? O pendex. Não, vai logo com os primeiros, vamo ver os primeiros dele. Vamo ver com os 10. Nossa, tá. Vocês perceberam que todos os 8s estão com nota 6? É o que, meu? Todos os 8s estão com nota 6? É. Até o 15 versus 6, ó. Cadê? Pula pro primeiro. Primeiro é o de Gears. Ah, não, não. Calma, calma, volta lá. É, aí eu não sei onde nós tava, caralho. Não, mas é que ele colocou aquele 100 toquizer lá, mano, em 6, velho. Ele deu 6 pra 100 no toquizer, velho. Que é a porra do anime. Ah, do da teta. O maluco que parece o Alley, velho. Do The Grey chupando uma teta pra pegar a minha, mano. Ah, o Marco tá sacanagem com ele, cara, mano. Mas Gabriel, mano. Não, não existe, Gabriel. Death. Olha pra mim. Code Gears aqui, ok, né? Standgate, ok. O Caper eu não gosto de procurar, mas eu não coloco. Não, mano, é engraçado, mano. Isso não quebrou a regra. Ele é engraçado. Não, 10. 10, não. Mas é engraçado. Eu não sou engraçado, mano. É horroroso. Oh, mano, ele queria a formiga, Léo. É muito ruim, Pioca. Esse Drake, eu não sei o que é. Esse é famoso. Eu assisti. Não vale... 9. Eu dei 6, eu acho. Bacano, bacano. Ah, tal, mano. Mas os anime out deles são bem... Eu acho que eles são 10 porque ele fecha esse anime muito bem, mas... Bacano? Esquisitos, mano. É. O Klanad... O Klanad, ele deu um nome por especial que ele termina com a mina de cabelo longo. Aí ele colocou ali, best girl, best end. Nossa. É o Alba. Eu gosto da morela também. Oh, mas é muita coisa esse negócio de... Ele é a preferência dele do cabelo longo, né? Ele é tipo o Gabriel, vai. Se o protagonista terminar com a mina de cabelo longo, ele dá 10. Igual o Gabriel. Se termina com 20, dá 10, tá ligado? Esse XSK Iori, mano. Ele buga a tua mente, mas é tão bom, velho. Esse XSK Iori aí. XSK Iori. Nossa, é muito bom, cara. Ele só fica bom no final, cara. Eu f***. Não sei, só ficou no final bom, mas no final chato. Não, mas é porque ele é parado. Ele foi feito pra ser parado. Ele é parado, ele é chato. Não, mano. Parado e chato é uma coisa diferente. Eu vou ver esse aqui, esse Dante e esse Baka2Test na live que o membro pediu. É... Não tão bom, mas também legalzinho. 9, 9, 9. 9 pra bater certo e pra de Bakuman. Sacuração, 9, né? Mas porque fecha, né, mano? Querendo ou não, é toda a conclusão do Bakuman. Bakuman é legal. É, Bakuman é legal. É, Bakuman é legal. Logame no live com 9 também. Sacuração, 9, mano. Caralho. Caralho, ele não deu 10 pra Xigatsu. Também não deu 10 pra Xigatsu. Porque Sacuração, sei lá, você tivesse mais coisas de 9 vezes. É o quê? Dei 9 pra Xigatsu. 9 tá bom pra Xigatsu. É porque... Mas ele fala que é o drama preferido dele. Sério? Eu não gosto de drama. Ele deu 9 pra segunda temporada do Origaru. Muito boa também. Nossa, maravilhosa a segunda temporada, velho. Ele deu 9 pra SSJ Stay Night, Relive. Esse Hirobaku é muito bom, mano. Recomendo partamente pra quem. O melhor anime de romance dele, né? Hakudai, que ele fala que o Hakudai é o melhor anime de romance. Nem sei o que o Hakudai é o melhor anime de romance. Ele fala que é. Pra mim isso é uma ação com romance. Romance é outra coisa. Romance. Romance é que no Nawa, tá ligado? Isso aqui é uma ação com romance aqui. É igual Dragon Ball. Não considero Dragon Ball romance porque tem Goku e Tichi. Foi muito bom. Gamers. Quem acha o Gamers? É legal, mas caralho 9. 9 é muito. Eu acho que eu dei 8, porque eu ainda gostei dos personagens. Esse... Olha aí, 9 pra Bauru. Esse... Esse Bauru é bom. Bauru é 9, cara, mano. Ata caralho, é. É, Léo, é. É, Léo, é. Olha, cê acredita, Léo? Cê acredita, Léo? Cê acredita que eles consideram como a livre de esporte, Bauru? Que isso? Não, esporte. É, dança de salão, Léo. Não, dança de salão não é esporte, mano. Não é esporte, dança de salão. Eu eito... Não é esporte, dança de salão, que se foda. Vai falar que os banqueiros dando o passinho do Romance... É, Lucas Bert. Lucas Bert dando sarrada é... Eu não sei qual é a classificação pra jogar esporte. É só o movimento. Mas eu tô me impressionando mais com os campeões dele. Eu acho que eu não posso considerar esporte. Que tem uma dificuldade com os patinzinhos no gelo lá. Agora esses Bauru aí, porra de esporte nenhum, porra. Ué, cê dança, caralho. Banigirl é legal. Esse... Ah, mas nove, mano, com a Banigirl, acho que não é tanto assim, não. Esse Kimi no Suizo. Acho que eu dei seis pra Banigirl, mano. Nove pra KZH, muito bom. Oito pra Dragon Ball Z. É bom, até. Claymore. Poxa, apareceu outro Suzumi, ó. Ah, tem, sei lá. Ah, tá, esse é o da outra. Esse Okami é muito bom também. Okami? Okami? Okami. Okami, o que é? É, não é o da menininha raposinha que o cara cuida dela? É, é esse mesmo. É o Spice and Oath. Menina raposinha mesmo. É o favorito de romance. Acho que vou pedir pra você assistir ele, inclusive. Oito pra KZH. Caralho. O Mad Alchemist. O Mad Alchemist. Aaaaah. Oito pra KZH. Agora ficou bravo. Olha só a cara, galera. É uma nota boa, caralho. Gal, nove pra cima. Caralho, oito, né? Não consigo nem... Se comparar com os outros vão dizer que é. Merda, mas oito pra cima. Nove pra cima. Esse Pandora Hertz é legal, mas termina muito aberto, tipo, do nada. É um oito nele na cara, assim. Mas a Alicezinha é minha waifu, linda, maravilhosa. Aí, o KZH é foda. Olha aí, oito pra Feiti. Aí, oito pra Rasponso The Dead, ó. Nossa, Rasponso The Dead, oito. Ó lá, boobies. Muito bom, velho. Peitos, ação, zoom. Né? Sempre tem isso, né? Melhor et. É legalzinho, mano. Mas sei lá, um oito, né? Já tô descobrindo que... Então, tá ligado? E tipo, a proposta dele, que era pra ser um etzão, assim, com ação, mano, é muito bom, velho. A cena de ação é daora. É porque é zoeiro. Esse... Esse... O Goss que é legal também, é muito bom. É de época, né, mano? Aham. Bem toque, o povo sai na mão por comida. Muito bom, velho. Intercomédia. 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 O cara brilha na manhã até todo. Aquele... Deve ter me dar uma fiat pela... Mirainique. É legal também. Oito pra Mirainique, é sacanagem, mano. Não, mas Mirainique, ele tem uma execução interessante. Os protagonistas é uma merda, velho. E não executa, né? Os outros protagonistas são legais. Não, é tudo uma bosta, mano. Os outros personagens são legazinhos. Qual os outros, viu? Fala outro personagem sem ser a mina do tapa-olho. A mini... Ah, então, ia falar dela. É, eu. O mano que beijou ele na frente da Yuno? Aquele ano que beijou ele, eu acho que isso era pra ser uma puta puxada de... 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 Evangelion. Mas que não deu certo. Esse... Kami-sama no Meshmocho aí é legalzinho, mano. É... A mini é log. O Marcos deu oito. Nem eu dei oito pra esse daí. É que nem você e ele, vocês tem o mesmo gosto, mano. Mas nem eu, velho. Dei oito pra esse daí. Fazendo Swain, ó. Dei oito, fazendo Swain. Shigeki, oito. Sword, dois, oito. Ai, foda, mano. Ai, foda, mano. Ai, Kamigaki, oito. Parasite, oito. Não, ai, calma, né. Sword Art Online, dois. Parasite, oito. Parasite, oito. Tem que colocar Parasite junto com o Sword, dois, e... Yoko Boy, o Sword, hein. Esse já é bom, cara. Calma, calma. É o que, Leo? O Sword tem que fazer igual a Naruto. Só importa até o shifu dele, ó. Acaba no um. Depois é lixo. Não, calma. Também é lixo. Léo, cuidado com os seus comentários, Leo. Olha os comentários. É uma bosta. O Sword só pressa e a primeira temporada do Rest é horroroso. Não, é a segunda temporada pressa. Eu já não gostei. Fala ali no meu Sword. Na moral. Olha, eu... Primeira é boa, a segunda é boa. Tá vendo? Eu não estava errado quando eu parei com o Eugeu tentando cortar árvore em Alice's Edge. Eu não estava errado quando eu parei ali. Viu? Jork, se você quiser assistir um negócio realmente bonito, pode assistir. Agora é de reto. Você não perdeu nada. Verdade. Eu estou muito bem animado. Sempre preciso falar, né? Tipo, é um negócio agradável pros olhos. Mas de reto... Ó, oito pra queijo. Aí é meme. Oito pra queijo, João. Queijo é foda, mano. Ah, que mais tomado. Tem um giga mexe queijo. A mina vai fazer um ataque no giga mexe, tio. Faz um queijo, João. Saiu os peitos, João. Do teto. E hoje eu sei que é legal. É o que eu vou falar depois do final. Já entendi o gosto do barco. É uma levada de oito. A disso fica a querer. Nossa, velho. A gente é doido pra... Porra. Saber que o Violet é vergar de estar aí nesse meio todo. Cadê o Tower of Blood que eu não vi ainda? Nem deve ter visto, mano. Ele não atualizou. É, no... Olha, oito padrão de defesa. Acho que o mal dele é antigo, cara. Ele não atualiza. O meu também não atualiza. Meu Deus do céu, velho. Ah, é como eu falei. Oito padrão. Se você considerar até o episódio 15, esse oito é válido. Se você considerar o anime como os 25 episódios... Mas até o 15, mano, tem muita coisa que não explicou nada também, cara. E até o final não explicou nada também. Porque aqui o povo vai ter que ficar de 4, Gabriel. Não, e cadê os humanos, mano? Daquela cidade do caralho que eles vivem? Só aparece uma mulher pra cuidar do moleque e depois nunca mais aparece outro humano naquela porra. Ah, e teve um membro que pediu esse aqui, ó. O Otakoi é muito bom. O Otakoi é foda. É muito legal, velho. Muito bom isso daí. O Otakoi é foda. Eu queria que tivesse uma segunda temporada. Goblin Slayer. Ó lá, oito pra Goblin Slayer, tá vendo? Goblin Slayer. Goblin Slayer. A frente de Cowboy Bebock. A frente de Cowboy Bebock. Tá vendo? Goblin Slayer. O Otakoi. De Elf Enlight. De Yasha. De Toradora. Toradora. Calma, ó. Que isso? Aí não. Aí pegou o pesado. Aí pegou o pesado. Aí pegou na porta do meu coraçãozinho. Loblin Compos ele é muito engraçado só que o protagonista ele é muito burro. Mas assim, ó. Death in Noite. Você percebeu que Death in Noite tá abaixo de Goblin Slayer? Nossa, ele é certo, velho. Tá ok. Tá ok pra mim. Tá bom. O Death in Noite tá ok assim. Eu reassisti 7x, mas a gente entra. E tem o Beck aqui Ainda não vi o Beck ainda Eu assisti É música Caraca, Léo Você tem que abrir seu coração Mas, mano O Death Note, mano Nossa, o Death Note tá abaixo de tanto Abaixo de Dary the Friends Abaixo de Chokugek Abaixo de Chokugek, segunda temporada Ai, meu Deus, mano Eu abri um Acho que depois desse Death Note aí, mano Acabou É, eu acho que não tem Pior que eu abri o meu aqui Eu vejo esses caras, eles tão tipo 5, 6, 10 Eu abri o meu, mano Olha o quanto de 10 que eu sei Não, você tem um milhão de 10 Um dia a gente vai pegar o seu aqui Só que o seu vai se arrumando O seu Marimich 29, 29 Tem 29 e 10 só 29, beijo Não, mano Pô, vocês concordam Tem um monte aqui que vão concordar Não, mas porra Você dar 10 pra Kamigaki é loucura Um 10 pra Kamigaki, um 10? É, porque a Mine deu beijo no Tatsumi É mentira, Deus Ele ficou todo bestão Porque no penúltiplo da do Reza Eu achei muito bom Mas não é? Ele beijou, claro Ele todo mordido pelos coelhos Não, mano, meus 10 É tudo que vocês gostam, velho Mano, é quase uma microfilia aqui Ela tava morta Mas tava vivo Não, mas ela tava feliz Você não viu que ela tava Ai, você chegou Eu fiquei com dó até É, eu fiquei com dó dele, mano O braço dele, caralho Tá louco Fiquei com dó Eu acho que volta de 2 anos Que eu fui ver É, e agora ele vai estar de novo No próximo episódio Acho que eu vou ver amanhã Ele vai estar de novo Sentado na mesa Conversando com a galera Então, é isso O Marco é louco da casa Acabou, mano Acabou sem finalização direta Bom, galera Muito bom Deu pra perceber Olha assim O que eu posso dizer sobre isso Eu acho que o Marco Ele tem, como eu Dificuldade de dar Menos que 5 pra animes Porque é difícil A gente não gostar Eu tô usando o termo A gente Porque parece que ele Meio que Não, nós não temos os mesmos rostos Isso é óbvio Os animes que ele deu Nota alta E os que ele deu Nota mais baixa Não necessariamente São os mesmos rostos nossos Eu acho que o Marco Ele se tem e tipo Estaria no anime Ele tá dando nota boa Pelo que deu a entender Pelo menos em várias opções Aqui que eles mostraram E eu não, tá ligado Tipo, eu tenho uma escolha De gosto de anime Muito diferente Então as notas nossas São com certeza Muito diferentes Em muitos animes Mas, eu acho que No geral No quesito de análise Que a gente gosta de analisar De alguma forma Não é muito diferente Porque de qualquer forma Ele parece ter muita dificuldade De dar menos que nota 5 Para animes Porque podem ver Que pouquíssimos animes Ele assistiu muito E dos todos que ele assistiu Pouquíssimos Ele deu nota menor que 5 E quando ele deu Era muito destaque Era tipo 1, 2, 3 Entendeu? Que é a mesma coisa Que eu só dou nota Abaixo de 5 Geralmente Quando é algo Que me marca demais Algo que realmente Me decepcionou muito Quando eu fui ver Alguma coisa assim Que eu não gostei nada Como Nanastasia Na última temporada Como um que eu achei Agora que a galera Vem me criticar Inferno Copp Eu achei um lixo Um lixo, galera Entre alguns outros aí Que eu posso dar nota baixa lá Que tem que me decepcionar muito Tá ligado? Porque eu esperava Que podia ser E se não Geralmente minhas notas Vão entre 5, 6, 7 Que a galera Considera boa Porque 5 É como se fosse uma média Mas média pra nós Que damos notas assim Altas É tipo porque assim 5 é uma nota Que dá pra te assistir Não é um anime Que tu vai assistir Dropar de tão ruim Que ele é Dá pra assistir As vezes dá pra dropar também Porque depende do que Do momento da tua vida Pra te assistir aquele anime Tudo mais Depende do que tá acontecendo Como eles falavam No drop ali Eu já dei nota dropada Mas não é porque A nota era alta Mas tipo Não é porque o anime era ruim É porque eu não tive tempo de assistir Então essas coisas podem acontecer Mas 5 é aquele anime Que ou tu pode dropar ele Porque Sei lá Tu vai perder o interesse Conforme passe Mas ele é assistível Vamos dizer assim Tá ligado E assim por diante Nas próximas notas Por isso que as vezes eu falo Tipo Que o cara da nota 8 A galera vai dizer Ah mas nota 8 não é baixa Nota 8 é lógico Que não é baixa Mas o cara fala Bem pra caralho Do anime Na nota mais alta Que 8 pra mim Eu não faria Tá ligado Por isso que eu costumo Comentar isso de coisa Eu geralmente dou nota alta Quando eu percebo Que é um bagulho Que tipo Me surpreendeu demais Me tirou do normal De assistir Tá ligado Então já vem uma nota alta Com certeza Bom mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Essa forma que eu imagino Que o Intoxi analise Eu até fui Me surpreendeu Pelo fato de parecer Mais com De todos que eu assisti Até agora Mais do jeito que analisa Como o meu Porque como eu disse Eu também tenho dificuldade De dar nota menor que 5 Ele tem que ser muito decepcionante Pra mim dar uma nota menor que isso E é o que parece Que o Marco Faz dessa forma E claro que ele tem O seu senso crítico E o jeito que ele analisa Mas de qualquer forma É um jeito bem parecido Com o que eu faço Pelo que deu a entender Pelo menos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar um like E se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou Também não esquece Dá uma passada lá No site roxinho Tá aí na descrição E se inscrever no canal 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 Obrigado.